Muito obrigada a todos que compartilharam, a você que está conosco. Nós chegamos ao momento em que Jesus fala com a gente. Esse momento de intimidade com Deus, momento de devoção, é um momento de conversa. Onde Deus conversa conosco. Através da pregação, Deus fala com a gente. Ele mostra o caminho e de uma maneira sobrenatural, Ele vai aliviando a tua alma. Ele vai trazendo a alegria do céu. Ele vai deixando você mais ousado, mais ousada. E não é para sair disparando aí palavras de ira, de raiva para as pessoas. Ele deixa você ousado para você falar a verdade. Para você não temer as lutas da vida. Para você não temer os inimigos. Essa palavra, ela faz isso tudo. E se você bem soubesse da importância dela, você se apegaria mais a ela. E eu falo isso para mim também. Se a gente bem soubesse a importância dessa palavra, a eficácia dessa palavra, a gente não largava ela o dia todo. Mas está aqui esse espaço para a gente falar de Deus. Para a gente ouvir a palavra do Senhor. Está aqui a nova de paz para te levar para mais pertinho de Jesus. Amém? Enquanto eu trago aqui a palavra, eu peço que você vá fazendo esse compartilhamento. E eu peço também que você já vá deixando aí o seu pedido. Porque logo após esse momento em que falamos de Jesus, nós vamos ouvir Jesus. Aliás, nós vamos falar com Ele. Enquanto eu escuto Jesus falar aqui na sua palavra, logo após, nós vamos falar com Ele. Tá bom? Então, não deixa de compartilhar, não deixa de escrever aí o teu pedido de oração. E eu quero ir lá em 1 Samuel, no capítulo de número 1. Está ali a história de Ana, na qual nós estamos meditando durante a semana. E nós já aprendemos muito com essa história, é uma história belíssima. A gente sabe sobre o maior desejo de Ana, que era ter um filho. E Deus cumpriu o desejo do seu coração. Deus cumpriu aquilo que ela pediu, porque ela usou para a glória de Deus. Deus sabia o que tinha no coração dela. Deus, Ele conhece o mais profundo. Deus, Ele conhece o mais íntimo e Ele sabe. Se eu vou usar aquilo para a glória dEle ou para a minha própria destruição. E eu já começo dizendo a você, olha, tem coisas que você pede a Deus que você não vai usar para a glória dEle, ainda que você pense que vai. Aquilo ali vai ser a tua própria destruição. E por isso que Deus não permite algumas coisas na nossa vida. Ele é Pai, Ele é amor. Por que Ele permitiria? Por que Ele permitiria? Eu me lembro de uma vez, uma pessoa, ela disse assim, Ah, eu não vou para o círculo de oração, não vivo nos cultos por aí, porque eu não tenho um carro. Porque se eu tivesse um carro, todo dia eu estava no círculo de oração. Mas aquela pessoa só falava desse jeito. Quer dizer que precisa de um carro para ir para a igreja? Você não pode ir de ônibus, você não pode ir a pé, não é igreja mais próxima. Tanta igreja pertinho de casa, mas não pode, só pode ir de carro. E por que Jesus nunca deu um carro a ela? Ela iria ser uma bomba no inferno se ela tivesse um carro. Ela iria, ela iria sair pelos quatro cantos aqui de Pernambuco, fora do estado também, pregando a palavra. Se ela tivesse um carro, isso era o pensamento dela, né? E Deus não deu um carro. Aí eu me lembro que um sábio, ele disse assim a ela, Olha, se tu não mostrar para tu mesmo que tu vai para o círculo de oração, a pé, de ondas, o que for, eu acho que Deus nunca vai te dar um carro. E ela, até hoje que eu saiba, ela não tem. Mas por que eu estou contando essa história? Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Se Deus, ele sabe que você precisa de um carro para ser mais fiel a ele, para glorificar o nome dele, ele te dá. Mas também se ele sabe que esse carro vai ser tua destruição, meu irmão, ele não dá. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Não é assim que eu faço com minha Clarinha, com minha Maria Alice? Eu sei que aquilo vai destruir ela, eita, eu tiro na hora. Um dia desses, eu troquei de celular, eu e o Pastor Júnior, e a gente fez assim, vamos deixar um pouquinho com as meninas, né, o celular. Vamos ver se elas têm condições de ter celular, vamos lá. Amada, as meninas não queriam mais brincar, as meninas não queriam mais pintar, as meninas não queriam fazer mais nada, só queriam ficar naquele negócio. É jogo, é WhatsApp, o tempo todo, porque isso aqui é um vício, isso aqui enlouquece. Você sabe, olha, tem hora, aqui não tem nada para fazer no celular, mas a gente simplesmente liga, abre e fecha. Parece um drogado, dando... Né, uma pitadinha lá na droga. Parece uma pessoa que fuma, né, tem que ir lá, dar uma puxadinha e... Para o corpo puder funcionar normalmente. É um vício. O padre Paulo Ricardo, não é que... Eu sempre assisto às palestras dele, porque ele também é um grande defensor da família. Ele disse assim, olha, isso aqui é mais viciante do que cocaína. E ali eu vi minhas filhas por alguns meses, já começando a se viciar. Eu fiz, epá, tomei. Tem celular? Tem não, as duas. Por quê? Porque faz mal. Clarissa, que radicalismo. Às vezes eu empresto mesmo um pouquinho, joga aí um pouquinho e tomo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele olha para a gente e ele vê. Ele vê que tem algumas coisas que vão nos tirar da presença. Ele vê que tem algumas coisas que vão nos destruir. Ele olha para nós e vê que tem algumas coisas que vão acabar com a nossa vida espiritual. Tem crianças que conseguem ter um celular e usar, mas isso é raro. Tem pessoas que tem carro e usam para a glória de Deus, já tem outras que se desviam porque ganham carro. Isso é uma realidade, meu irmão. Isso eu estou falando para você dentro de uma realidade. Ana, ela disse, Senhor, se tu me deres um filho, 1 Samuel, versículo 10, capítulo 1, ela diz assim, ó Senhor, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, ou da sua vida, da vida do filho. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela disse, Senhor, eu recebo, mas vai ser teu. O Senhor vai me dar, vai cumprir o desejo do meu coração, mas olha Deus, eu vou usar para a tua glória. Então, o que eu aprendo aqui com Ana, é que tudo que ela tem, minha irmã, tudo que ela tem, meu irmão, ela usa para a glória de Deus. E até aquilo que ela mais desejava ter, ela disse assim, Senhor, eu não tenho até hoje, mas se eu tiver, eu vou usar para a tua glória. Vou usar para a tua glória. Veja, e Deus, ele entregou a Ana aquilo que ela desejava. Vale lembrar aqui que naquele tempo, a mulher que era estéreo, era uma mulher considerada amaldiçoada pela sociedade. As pessoas olhavam para ela troncho. As pessoas olhavam assim, Deus não se agradou dela, e Deus fez com que ela nascesse oca. Mas eu quero dizer a você nessa manhã, que Deus é Deus de milagres. Deus, que Deus, ele é Deus que faz. E se for para a glória dele, meu irmão, se for para você usar para a glória dele, você vai ser vitorioso, o teu milagre vai chegar, você vai ser abençoado. Deus, ele vai abrir a tua madre. Mas se não for, meu irmão, você vai ficar estéreo para o resto da sua vida. E fique estéreo dando glória a Deus. Permanece aí, vista pela sociedade como amaldiçoada, mas vai dando glória a Deus, porque Deus sabe o que faz. Isso é fé. Nós falamos sobre Ana, que enfrenta o que for, mas não se entrega. Ana, que quebrantou o seu coração diante do Senhor, que não se importou com Penina, que deixou Penina falar bem muito, mas disse ela que vá catar coquinho. Ela que vá tomar banho na praia de Timbaúba, como diz minha mãe. eu não me importo com o que Penina está dizendo, eu estou firme no meu propósito. E Ana foi lá, buscou a presença de Deus, e o seu milagre chegou. E hoje, amado, amada do Senhor, eu quero meditar em outro ponto aqui. Visão espiritual. Ana foi uma mulher de visão espiritual. Ela enxergou o problema. Ela detectou o problema. Qual era o problema? Ela não podia ter filhos. Ok. E quando ela olhou para o problema, ela firmou em seu coração um propósito. Ela disse assim, eu não vou desistir. Ela lutou com todas as suas forças. Ela não deixou que as acusações, as zombarias de Penina atrapalhassem o processo. Ela insistiu com Deus. Porque sabe o que acontece, amada? Às vezes, os bombardeios externos, eles nos fazem perder o alvo. Por exemplo, você quer muito algo. Você luta com Deus ali para conquistar aquilo. Você se esforça também. Deixa Deus fazer a parte dele. Faz a sua. Só que aí, os bombardeios externos fazem com que você desanime. Que bombardeios são esses, Clarice? Estamos em guerra? Sim, uma guerra espiritual. O diabo, ele usa os seus. O diabo, ele usa pessoas para colocarem palavras no teu ouvido para te entristecer. O diabo, ele faz com que as pessoas ao teu redor, até da sua família, parentela, vizinhança, elas não creiam no que você crê. E aí, aquelas pessoas ficam lá, perere, 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 no seu ouvido. Aquelas pessoas ficam lá tentando te fazer desanimar. Ficam colocando terra, que é a expressão usada por nós, nordestino. Tá colocando terra, é no que eu quero, no que eu desejo. Tá colocando, tá embaçando, né? Pronto. Penina estava aqui colocando lenha na fogueira para queimar os sonhos de Ana. Para fazer com que Ana desanimasse, mas ela colocou um propósito no seu coração. Ela disse assim, eu não vou desistir. Ela não desistiu e ela foi até o fim. Se ela tivesse olhado para os obstáculos, provavelmente ela não teria alcançado a vitória. mas Ana, ela não se deixou abater ao ponto de ficar cega. A Bíblia diz que Ana ficava abatida sim. Porque Ana era humana. Você é humano. Vai ter hora que você vai ficar abatido. Vai ter hora que você vai sim ficar entristecido. Porque não é fácil, amada. Não é fácil, amado. E eu estou dizendo isso aqui a você que não é fácil para você se lembrar que você é carne. Deus, ele te dá forças. Só que tem hora que os nossos sentimentos eles nos tomam. A nossa fé, ela oscila também. Tem hora que eu estou a fé nas alturas. Tem hora que eu estou com a fé lá embaixo. Isso é para você não ficar morrendo, se culpando quando alguns dias você se sentir fraco. Se sentir fraco por alguns dias, por alguns dias, por algumas vezes é a coisa mais normal do mundo. Não se sinta um lixo por conta disso. Agora, o que você não pode é continuar se entregando a essa fraqueza. É continuar se entregando a esse desânimo. Está fraco hoje? Está triste hoje? Põe no teu coração assim. Eu não vou ficar assim. Eu não vou ficar desse jeito. Eu vou me levantar. Amanhã, amanhã, seu triste novo, levanta a cabeça. Lute contra esses sentimentos que querem te dominar. Lute. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar abatida ao ponto de ficar cega. E quando você ficar cega, você não enxerga a grandeza de Deus. E isso é a visão espiritual. É você conseguir ver aquilo que ninguém consegue ver. Entende? Quando eu estou triste, quando eu estou desanimada, quando eu me entrego nessa falta de esperança, eu ponho uma venda espiritual nos meus olhos e aí eu não consigo enxergar mais nada. E no escuro bate o desespero. A Bíblia fala que Ana era uma mulher angustiada. Ana chorava demais. Era a dor de não ter filho, de querer ter um neném no colo, de botar um neném no peito. Era a dor de ser considerada pela sociedade uma amaldiçoada por Deus. Era a dor de saber que o seu marido queria um filho porque a amava muito mais que ficava fazendo mais ou menos para ela não perceber a tristeza. Era a dor da penina miserável que passava o dia inteiro atormentando a vida de Ana. Meu irmão, isso aqui é o contexto para a depressão. Mas, amado, amada do Senhor Jesus, quem tem Deus se ergue no meio das cinzas. Quem tem Deus pode chorar um dia, mas sabe que a alegria vem pela manhã. Deixa eu dizer a você, teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que é isso? É teu Deus te levantando, é o teu Deus te erguendo, é o teu Deus te ajudando, é o teu Deus falando para você, dizendo assim, ei, filha, filho, eu te levanto, eu te levanto com a minha mão direita. E você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. tristeza, é normal. O que não pode é você se entregar a ela, deixar ela te abater, deixar aquilo se tornar um estado de espírito. E chegar ao ponto de você ficar cego. E quando você fica cego, você não enxerga mais nada no mundo espiritual. Você até se esquece que você tem um Deus que abriu o mar vermelho, que olha para a estrela e conta cada uma delas e ainda chama pelo nome. Você se esquece do Deus que ressuscita a morte e manda pão do céu no deserto. Você se esquece do Deus que cura, você se esquece do Deus que fala, você se esquece do seu amigo fiel. Quando você está cego, quando você está cega, você se esquece do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Diga assim, o Todo-Poderoso é comigo. O Todo-Poderoso é comigo. Não deixe de dizer, faça esse exercício espiritual, diga assim, bata no peito. E diga assim, o Todo-Poderoso é comigo. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou dos teus pensamentos podem ser frustrados. Deus tinha um plano na vida de Ana, o Todo-Poderoso era com ela. Meu irmão, o inimigo não vai conseguir impedir, ele não vai conseguir deter o que Deus quer fazer em tua vida. Não precisa você temer, não precisa ficar assustado com as palavrinhas contrárias, com as piadinhas. Não precisa você ficar desorientado com a chuva de ofensas que vão chegando na tua vida e vão chegar mais. Não precisa você ficar desse jeito. O Todo-Poderoso é com você. O inimigo não vai conseguir deter o que Deus vai fazer. E eu quero dizer a você nesta manhã, porque nós já vamos orar, mas eu quero dizer a você que como anda nós podemos aprender aqui a ter visão espiritual. O que é ter visão espiritual? É enxergar o que ninguém enxerga. Eu imagino que a sociedade ali já não via mais esperança. Além de olharem ela como alma amaldiçoada, ainda tinha aqueles que olham assim de tadinha, sentimento de pena. Olha lá, é o cano é casado com duas mulheres, Penina, a Penina é um filho todo ano, é um no peito todo na barriga, mas Ana, tadinha de Ana, tadinha de Ana. Eita, quanta pena, meu Deus. Será que alguém olha pra você e diz assim, tadinha dela, todo mundo é casado e ela ainda não casou. Tadinha dele, tadinho dele, que não consegue ser bem sucedido na vida, que está envergonhada até hoje, que cai, recai, recai de novo, ninguém mais acredita nele. Tadinho dele, que não conseguiu ser um bom pai. Tadinho, tadinha. Deixa eu dizer a você, ainda há esperança, ainda há esperança Deus nessa manhã, ele convida você e diz assim, olha, é perto de mim que você cresce, é perto de mim que você floresce, recebe essa palavra, Deus está dizendo, é perto de mim que você frutifica. O problema, meu irmão, é que a gente corre pra longe, o problema é que a gente fica lá prostrado, o problema é que a gente não se levanta, e Jesus, ele diz assim, eu cheguei-vos a Deus, que ele se enxergará a vós. Só que aí a gente fica correndo pra longe, pra longe, pra longe, mas amanhã de estar perto, 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 e de ter visão espiritual, pra poder enxergar essa verdade aqui que eu tô falando, porque para muitos esta palavra, ela parece folclórica, pra muitos essa palavra parece uma coisa inatingível, bem distante, como é isso? Não tem como estar perto de Jesus, Jesus tá lá no céu, não tem, mas quem tem visão espiritual diz, é Jesus, eu sei que eu preciso estar perto, eu sei que eu preciso estar perto, ter visão espiritual, porque se você não tiver visão espiritual, você só vai conseguir enxergar os problemas, as dificuldades, os obstáculos, porque quando a gente tá orando, a gente fecha o olho, pra gente se concentrar no céu, pra gente olhar pra Jesus, quando a gente olha pra Jesus mesmo, a gente se esquece até que aquele negócio aos nossos olhos é impossível, quando a gente fecha os olhos, a gente olha pra Jesus, a gente começa a perceber que Jesus, ele a qualquer momento pode mudar a história, você tem que aprender aqui com essa mulher guerreira, Ana, Ana, ela tava ali naquele jantazinho gostoso, onde é o canapunho, poção dupla pra ela, mas ali ela não quis aquele negócio não, ela saiu correndo pra fechar os olhos e tá perto de Jesus e chorar e dizer, Senhor, eu até podia tá lá dentro comendo, mas eu não quero comer, eu não quero festejar, não tenho motivos, o que eu mais quero eu não tenho, faz algo por mim, Deus, então ela correu pra perto de Jesus, ainda que ela estivesse triste, ela não estava cega, ainda que você esteja triste, não se deixe cegar, porque você precisa saber que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele ainda é capaz de fazer, ele não mudou e nem vai mudar, quem muda é você, quem muda sou eu, quem muda é o patrão, quem muda é o político, mas o nosso Deus ele não muda, ele não muda, peça a Deus nessa manhã visão espiritual, você lembra de Eliseu lá quando ele se vê cercado, a cidade cercada de soldados furiosos pra pegar ele e quem sabe ali partir a cabeça dele no meio, você lembra quando ele desperta de manhã, o servo dele vem correr e diz assim, Eliseu, o exército tá cercado aí, cercou a cidade pra pegar a gente, carros, cavalos, homens, soldados, bem armados, bem protegidos, vieram te pegar, Eliseu, a Bíblia diz que aquele servo faz, ah, meu senhor, o que faremos, ah, meu senhor, o que faremos, aí Eliseu olha porque ele tem visão espiritual, ele enxerga o que ninguém enxerga, a Bíblia diz que ele começou a enxergar, um exército, um exército, só que era um exército de carros, cavalos, carruagens de fogo ao redor lá da cidade, eita glória a Deus, é por isso que nós somos chamados de loucos, porque a gente vê o que ninguém vê, a gente adora, a gente exalta, a gente glorifica, e as pessoas dizem, é um doido, é uma doida, quando a gente vê algumas coisas que as pessoas não conseguem enxergar, Eliseu diz, ei, meu servo, não precisa ficar aí, ah, meu senhor, o que faremos, porque você está assim desse jeito, aqueles que estão conosco, são muito maior e mais numerosos do que os que estão com eles, recebe essa palavra aí nessa manhã, quem está contigo todo poderoso, Deus de Eliseu, o Deus de Ana, o Deus de Clarissa Técio, é o teu Deus, eita Jesus, enxergue isso, Ana enxergou, ela correu, saiu do meio da festa e disse, eu vou para o templo, eu vou buscar a face dele, porque eu sei que ele pode fazer, eu não vou desistir, ela foi para quem podia socorrê-la, então amado, amada, eu quero que você peça visão espiritual na manhã do dia de hoje, porque não existe nada impossível para Deus, para você poder enxergar que você não está só, para você poder enxergar muito mais além, sabe o que Deus faz quando ele te dá visão espiritual? ele faz você enxergar saídas, ele faz você enxergar alternativas, e eu gosto muito de pedir a Deus visão espiritual, porque tem horas que a gente não consegue enxergar algumas saídas, não é verdade? em algumas áreas da nossa vida, e Deus, ele dá a saída, ele diz, vá por aqui, vá por esse lugar, fale desse jeito, se comporte dessa forma, fique caladinho, por quê? porque a gente consegue ver o que o marido não vê, o que a esposa não vê, o que os filhos não vê, o que os vizinhos não veem, a gente vê com visão espiritual, quando a gente não tem a visão espiritual, a gente só fica lá, martelando no problema, rodeando no problema, né? feito um gato, quando faz cocô, aí fica lá cheirando o cocô o tempo todo, enterrando, roda, 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 enterra, 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 pronto, é você, sem visão espiritual, lembra do gato lá, eu dou esse exemplo bem chulo mesmo, pra você não esquecer, é você, só eu, só eu tentando enterrar um problema, mas tá lá fedendo do mesmo jeito, podre, não adianta de nada, Deus está dizendo, nessa manhã, meu filho, minha filha, busque visão do céu, busque visão espiritual, pra não ficar rodando em cima do seu problema, busque visão espiritual, pra você olhar pra cima, e poder enxergar as saídas, poder olhar as alternativas, poder crer, que existe um Deus que tá pelejando por você, lutando pela sua causa, pra você não desistir, pra você enfrentar os problemas, as dificuldades, aleluia, visão espiritual, vamos lá,